Agora sim, voltamos ao vivo com o secretário Marcelo, diretamente de Blumenau, porque hoje, como a gente estava falando, o Blumenau está completando 172 anos. Secretário, o que está acontecendo por aí? Explica pra gente. Bom, nós estamos aí, não é um dia de comemoração, nós estamos comemorando um mês, que começou ontem, nessa comemoração dos 172 anos, com a entrega do novo Museu da Cerveja de Blumenau, hoje o Baibus, que também foi entregue, são várias obras no município também sendo entregues, mas especificamente hoje, um desfile que já ocorreu às 9 horas da manhã, com ações na Vila Itopava, a maior cuca do mundo, de 172 metros, vai ser cortada lá na Vila Itopava, pelo prefeito Mário de Abraão. Enfim, são várias ações, várias atividades, para comemorar uma data importante para falar sobre a cidade. É, secretário, vocês aí em Blumenau têm muito essa questão histórica, de trazer essas coisas à tona, né? Na própria arquitetura da cidade, isso é muito relembrado. E hoje teve o desfile pela manhã. Como é que foi esse desfile? A gente tem imagens aí agora, está passando do desfile, explica pra gente. É um desfile um pouquinho diferente da October, mas também tem muita questão histórica, né? Não, ele é bem diferente da October, porque é um desfile que traz um pouco da nossa história, do que nós somos hoje. Ele busca o nosso passado, ele busca o nosso presente e o nosso futuro. Então, esse desfile que retrata a nossa cidade, ele busca trazer um pouco dessa história que é muito viva na nossa cidade. Blumenau é uma cidade que valoriza a sua história, valoriza o seu passado, e isso está muito presente quanto às nossas ações aqui na cidade. Com certeza. Agora, secretário, eu vou pedir pra gente falar um pouquinho sobre o Museu da Cerveja, que já existia e agora reabriu, né? Nessa data tão importante. As pessoas de todo o estado que estão nos assistindo e quiserem, então, visitar o Museu da Cerveja em Blumenau, que reabriu hoje, o que elas vão encontrar por lá? Bom, é um espaço fantástico, é um novo espaço. Eu quero falar que o Museu da Cerveja já existia em Blumenau, e era um museu. Ele foi concessionado e foi convidado em um espaço que conta a história da cerveja, a história do mundo da cerveja, que também traz para a nossa realidade, o nosso Vale da Cerveja, Blumenau, o que significa que estava relacionado à cerveja. Um espaço que foi aberto agora, hoje, oficialmente, eu estou a partir das 9 horas, e nós não temos dúvida nenhuma de que vai ser um grande ponto de encontro, não só daqueles que gostam de cerveja, mas daqueles que apreciam a nossa história e é contada em todos os cantos desse museu. Pra gente encerrar, secretário, eu não posso deixar de aproveitar a sua participação aqui no SC. Acontece pra falar, é claro, de Oktoberfest. Nós estamos agora, começando setembro, e em outubro tem essa festa gigantesca, que retorna após dois anos. Conta pra gente, como é que está sendo preparada outubro, e qual a expectativa? Bom, a expectativa é enorme, acho que a cada dia que passa, uma vontade de regressir, é uma festa de... Eu falo muito bem, tá? Eu queria... Existe uma expectativa por esses dois anos que nós não tivemos. Ela tem um impacto muito forte na economia, e não só de Blumenau, tanto que, lembrando, que é o quarto maior evento do Brasil, é um evento que traz a Blumenau mais de 600 mil pessoas, e sim, a expectativa é grande. Nós já iniciamos a montagem dessa grande festa na quinta, no dia de ontem. Enfim, a gente tem trabalhado, basicamente, diariamente, pra tornar, pra poder receber bem os turistas, mas também fazer uma festa, uma grande festa pros cataristas. Secretário, muito obrigada pela sua participação aqui no SC Acontece. Bom dia de comemorações aí por Blumenau, e a gente aqui parabeniza essa cidade tão linda, e essa cidade histórica, toda essa história da cidade, da capital do Vale de Itajaí. Parabéns, Blumenau, por 172 anos. Obrigada, secretário, boa tarde. Boa tarde, obrigada. Expectativa para o Oktober, viu, gente?